Lembra que ontem a gente comentou que teve uma apresentadora que colocou meio milhão no bolso em uma noite só? Ah, e você falou e depois não deu tempo pra gente contar. Pois é, gente. Olha, vamos lembrar que teve aquele programa... Meio milhão. Meio milhão. E pode ser mais, tá? Isso é, foi só estimativa que a minha fonte da Globo me passou. É uma fonte que tá dentro da direção de contratos, ou seja, tá olhando tudo ali, valores, tudo certinho. Lembra da Black Friday? Sim. Muitas ofertas, Tati Machado, na central dos mechãs. Uma continuaçãozinha, né? Um pouquinho. Pois é, Sônia, o que me falaram foi o seguinte, todas aquelas ofertas que a Tati Machado fez, todas as vendas que a Globo promoveu com esse programa, a Tati Machado vai ser comissionada, vai ganhar uma comissão que gira em torno de 500 mil reais, de acordo com os cálculos iniciais ali que a Globo fez. A Tati já tinha metido no bolso cerca de um milhão de reais com aquele mechã pra novela. Que era um mechã de 40, quase milhões, que a Tati meteu um milhão no bolso. Depois ela foi fazer as marcas de panela com a Ana Maria, porque a marca falou, tem um público jovem agora, fazendo culinária no YouTube, fazendo e estão usando as panelas e a gente quer pegar. E a Tati, só aí ela já meteu duzentão, entre 200 e 300 mil no bolso. Já deu dois milhões ainda a conta. Gente, que eu posso falar o seguinte, a Tati ficou milionária, que maravilha. Parabéns. E uma noite. E bárbaro, né? E uma noite. Juntando com tudo que ela fez esse ano agora, imagina, Sônia, 500 mil numa noite. Sim. Eu imagino você falando isso e os parentes da Tati Machado, tudo aflitos pra pedir empréstimo. Meus amigos, como é que você tem coragem de expor isso aqui? Fala que não caiu ainda, vai compensar. Não, mas a Tati tá com muitas contas pra pagar, que ela mudou pra São Paulo, você tá vendo muita coisa. Gente, dois milhões de reais nessa conta que você foi elencando aí. É pra pagar a conta o resto da vida, né? É o prêmio do Big Brother. Sem ligar as ações de manhã, né? Essa comissão, o que minha fã te falou, é que essa comissão só chegou nesse número porque a Tati vendeu muito. Porque teve retorno, entendeu? Não foi só por falar, não. Teve um cálculo em cima ali do resultado. Sim. E chegou a meio milhão ali a fatinha da Tati Machado. A estrela está brilhando, hein? Pode ser que passe esse valor ainda. A Globo ainda tá computando isso pra faturar isso pra Tati mês que vem. E ela formou uma ótima dobradinha com a Ana, né? A Ana também deu a maior força pra ela. Que mudança que eu conheci na hora certa, né? E na hora que ela precisava dessa força, que foi quando começaram a ir pra cima dela. Exatamente. E foi na época do Big Brother, quando tirou o nome do repórter da Ana, eu esqueci. O Fabrício Bataglini. Não, o carequinha que foi virar repórter. Ah, sei, sim. Que a Tati assumiu a parte do Big Brother, né? Aquele que tomou a chamada da Gloria Pires. Porque a Globo não gostava da abordagem dele lá em relação ao Big Brother, chamou a Tati. E que hora exata e perfeita pra Tati entrar no Mais Você e fazer essa duplinha com a Ana, hein? Gilma Salaca saiu do grupo. Fica no grupo, no Júlio. É um trio de sucesso. Com certeza.